Vem, direi ao Senhor Pra sempre Proclamarei que o Senhor é bom Vem, direi ao Senhor Pra sempre Proclamarei que o Senhor é bom O Senhor reina, reinará com majestade O Senhor reina em justiça E em verdade O Senhor reina Reinará com majestade O Senhor reina em justiça O Senhor reina em justiça Sua misericórdia dura Para sempre Proclamamos quem Tu és Tu és amor Levante as suas mãos ao Senhor e diga Vem, direi ao Senhor Vem, direi ao Senhor Vem, direi ao Senhor Vem, direi ao Senhor O Senhor reina O Senhor reina, reinará com majestade O Senhor reinará com majestade O Senhor reina em justiça 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 Sua misericórdia dura para sempre O Senhor é bom, o Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre, sempre, sempre Ele é bom, Ele é bom, o Senhor é bom Por isso eu te adoro Por isso eu te adoro O Senhor reina, reinará com majestade O Senhor reina em justiça e em verdade O Senhor reina, reinará com majestade Todo olho verá, o Senhor reina em justiça e em verdade O Senhor é bom, o Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre O Senhor é bom, o Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre O Senhor é bom, o Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre O Senhor é bom, o Senhor é bom Sua misericórdia dura para sempre Ele vem rasgando os céus Ele vem para ir rasgando os céus Ele vem para ir rasgando os céus Ele vem para ir rasgando os céus Te adoro, ó Deus O Senhor é bom, o Senhor é bom O Senhor é bom E em Seu eterno amor Não seremos abalados E em Seu eterno amor E em Seu eterno amor